Ei, salut tout le monde! Hoje temos uma entrevista com uma personal stylist francesa. Você vai escutar e ler a entrevista em francês. Embaixo você vai ver a tradução em português. Se você quiser também, tem todo esse texto e esse áudio lá no blog. O link está aqui na descrição. D'accord? Vamos começar. Eles estão em mobilidade interna, então eles vão mudar de poste, evoluir, prender de responsabilidade, prender de nouvelles funções. Então, eu vou les fazer entrar em seus nouveaux costumes, eu diriai. Les ajudar, tudo ao menos, a ser crédíveis, exemplares, com relação à uma empresa de funções de management, por exemplo. Quando eles vêm me ver individuamente, o que acontece mais frequente, é sempre ao momento de uma ruptura, ao momento de um divórcio, ao momento do passage da vida estudiantina à a vida profissional. É ao momento da perda de um ser quer, também, para encontrar um miroir em face de si. Eu me lembro de uma dama, que era jornalista, mas que já tinha uma sozinha de anos, e que vinha de perder a maman, e que veio me ver dizendo, olha, minha mãe, foi meu miroir na vida. E desde que minha mãe foi, eu não tenho mais de miroir em face de mim. E eu preciso saber quem eu sou, de me reconhecer em olhos de alguém de outro. Eu acho que o trabalho sobre imagem, é isso. É a dizer que nós somos os miroir dos pessoas que vêm nos ver. E eu preciso saber, através de nossos olhos, muito d'encouragement, muito de valorização de elas mesmas, porque, muito mais muito, os seres humanos têm todos os desafios do mundo, e que é muito importante que eles possam abrir os olhos do que é bom. Eu digo sempre que nós somos todos os stars. Eu vi recentemente fotos de Madonna sem maquillagem, e de Madonna maquillada. Evidemment, isso não tem a ver. Então, não tem a razão que todas as mulheres do mundo não sejam beijas, e que todos os homens do mundo não sejam bem elegantes. Mas é verdadeiro que é preciso fazer um certo trabalho. Ele não precisa ter de beiros vestidos. Ele precisa também saber os vestir. Ele precisa ter de chic, de elegância, saber marchar. E aí, o que é muito amizante, eu vou lembrar como assim, um senhor que eu encontrei durante uma conferência. E esse pobre senhor estava, como pode-on dizer, ele estava atifado. Olha. Sem grande goût e sem grande complaisance de seu amigo ele mesmo. Sem grande respeito. E aí, nós temos trabalhado juntos. Um certo tempo, um coaching dura, de uma diferença entre, isso pode ser de tempo que dispostas, as pessoas de 2 meses, 6 meses, mesmo um ano. E, quando nós terminamos o trabalho, eu lhe acompanhei, porque ele gostaria, para escolher os costumes. E isso foi magico. É a-t-se que esse homem se guardava na glace, se dressava, se preia des pausas com ele mesmo. E ele se trouva beijas. E, finalmente, foi um momento extraordinário de descuvação de ele mesmo. E eu acho que nosso mestre participe muito à a découver de si. Como se passa uma séance, um primeiro rendez-vous, por exemplo, o que você faz com a pessoa? Antes do primeiro rendez-vous, há o que a gente chama de 360 degrés que vai se focalizar sobre a comunicação e a imagem da pessoa. Então, ela vai distribuir autour dela uma dizia ou uma dousia de questionnaires. Ela vai en ampliar um a ela mesma, o que vai me permitir, eu, ter uma visão mais objetiva da pessoa. Como é que ela é ressentida? Como é que ela é vista? Como é que a gente considera a forma de comunicar, a forma de falar, a forma de marchar, a forma de se habitar e também, muitos elementos sobre a personnalidade. O que ela tem de positivo em ela a colocar em valor. E aí, vamos ver o descalagem entre o que as pessoas pensam de elas, o que elas pensam de elas mesmas. E aí, a partir de esse questionário, vamos construir a projection de sua imagem futura, é a ver sympathização que seja, a imagem idéal ela iria ver em ter e que ela iria ver que nós construímos ensemble. Então, vamos nos receber autour de esse 360 degrés, de esse bilão de imagem que vai nos permitir de meter em perspectiva os objetivos da pessoa. O que ela é deseja dizer, o que ela é deseja dizer o que ela é deseja dizer dela mesma. L'image, não é bem que nosso terceiro entendimento. Simplesmente, ele tem um impacto que é muito mais forte, mais importante sobre a escala de nossa comunicação, porque é a primeira coisa que a gente vê de nós. E, uma vez que a gente tem um espécie de contrato, noir sobre branco, juntos, primeiro com o indivíduo, e depois, se tem uma empresa, um contrato com o entregar para atingir tais e tais e tais objetivos, que devem ter tais objetivos concrets, c'est-à-dire, avoir uma prisão de poste facilita, ter mais uma avantage de segurança físicamente, ou ter representatividade no nível de público na conferência, etc. E, vamos então continuar esses objetivos com várias séances. Então, vamos ter uma séance sobre a qual a gente vai de definir o portrait da pessoa e ser bem certinho que a pessoa é todo a feito em fase com esse portrait dela mesma, que é um portrait positivo, sempre. E, depois disso, vamos trabalhar sobre o linguagem da coleção. Como traduzir essa personnalidade através das cores? Então, estamos no linguagem das cores, uma vez que temos definido as cores das cores da personalidade, para queira ela vai poder se exprimir. Vamos trabalhar ao fundo do miroir para descobrir, todas as cores que a metem em valor ao nível de sua peça, ao nível de seus olhos, ao nível de seus cheveus, e o que vai permitir que o olhar de seus interlocutores se pose sobre seu visado e não sobre seus vestidos. Porque a ideia, é que isso valoriza sua comunidade. Então, o lugar de nossa comunidade principal, é nosso olhar, é toda a expressividade de nosso visado. Então, isso é uma pesquisa que a gente faz ao meio do drapagem. Então, vamos mostrar à a pessoa, no mirar, quais são as cores que vão fazer pétalhar seu olhar, que vão dar um rosado a seu teatro, que vão colocar em volume sua boca, que vão desenhar o seu visado. Então, vamos fazer primeiro com um refleteiro dorado, depois um refleteiro argentino, e vamos verificar o resultado da luz no visado. Isso vai nos permitir entender se são as cores chasas, doradas ou fridas, argentinas, que vão nos servir ao teatro. E depois, isso nos permitirá continuar a pesquisar para saber qual tipo de rosto, qual tipo de bleu, qual tipo de jaude, etc. Porque todas as cores, de fato, são autorizadas, mas é uma questão de nuances depois. Uma vez que a gente terminou esse trabalho sobre a couleur, vamos trabalhar sobre o estilo. É a dizer que há algumas formas vestimentares que vão apoiar o carácter da pessoa. Imaginemos uma pessoa extremamente autoritária, que deve ser exemplar, extremamente profissional, active, dynamique. Então, vamos trabalhar sobre as formas estruturadas, caras, geométriques. Vamos lá. 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 essa personnalidade. E tem que saber também que é como uma caixa de teatro na vida. O nosso rol profissional, mas não que nosso rol profissional. O nosso rol de mãe, nosso rol de pai, nosso rol de amiz, nosso rol de séduction, nosso rol, etc. Então, o vêtement vai também evoluir segundo o que l'on tem a transmitir e segundo o que l'on tem a fazer. Então, o vai adaptar o estilo vestimental ao rol que l'on se donne. Na jornada, ele é evidente que no week-end, não precisa de tanto de angles que durante a semana onde ele precisa ser em eficaz, então mais aigüe, mais é muito mais mais dynamique. Então, lá, é todo um trabalho que l'on faz com uma pesquisa préalável da pessoa que vai, ela, já se imprégna de o que ela ama. Então, ela vai composar de books de estilo e vamos trabalhar ao através de todos esses elementos qu'elle vai nos donar. E aí, vamos trabalhar sobre o maquillagem para as mulheres. Então, é um auto-maquillagem porque o objetivo do coaching, é de aprender a pêcher e não dar dar do poço. Então, vamos dar ao outro sua autonomia ao através do trabalho que vamos fazer com ele. Então, há uma séance de uma me jornada para que a pessoa seja livre. A maquilleuse com que eu trabalho lourdes é sempre não estará na sala de mã com você. Então, é preciso que você seja capaz de você maquillagem tal que eu me maquillagem hoje. E vamos trabalhar sobre que a pessoa se sent todo a autonome. É a que parfois, eu vou ir para reconstruir com eles a guarderobes. Então, é muito amusante, é muito ludico, é muito uma jornada. Qual público vai ver? São mais 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 que c'est mais finalement pour eux c'est une découverte surtout les messieurs au dessus de 45 ans je dirais c'est mamans qui s'occupaient d'e quand ils étaient petits et puis après c'était leurs petites amies et puis maintenant c'est leur femme mais leur femme les habille à leur propre goût à elle et ce qui correspond à ce qui est l'expression de la femme et pas l'expression de l'homme donc c'est souvent des découvertes extraordinaires parce qu'ils se disent quoi mais il a aussi ce moyen de s'exprimer mais c'est trop important je ne sais pas si finalement je vais laisser ça au moins de ma femme peut-être que c'est une erreur de ma part et puis ils découvrent aussi un jeu c'est à dire que pour eux la majorité d'entre eux c'est un ennui d'aller faire des cours c'est vraiment le plus vite possible, le moins possible, le moins souvent possible c'est atroce et puis quand ils ont compris que c'est un outil, que c'est un deuxième langage ils se disent mais je vais m'amuser comme un petit fou, ça va être très rigolo au contraire de cultiver mon style donc c'est une découverte en revanche il y a un grand fossé entre ces hommes-là au-dessus de 45 ans et les hommes jeunes c'est à dire que les hommes jeunes adorent se pomponner ils se donnent le droit de s'occuper d'eux-mêmes et depuis tout jeunes, ils sont dans la salle de bain moi je vois, mes fils sont adolescents et bien on passe un certain temps dans la salle de bain à voir la mèche comme ci et le cheveu comme ça et à se regarder un petit peu dans la glace et il n'y a plus cette culpabilité qui nous vient vraisemblablement de la culture judéo-chrétienne donc c'était un péché de s'occuper de soi et d'être beau je pense que ces sorties démeurent aujourd'hui on en vient tout à fait autre chose et j'en veux pour preuve ce que Jean-Paul Gauthier a sorti comme ligne et qui marche très très bien sa ligne pour homme aussi bien la ligne esthétique que la ligne de maquillage d'ailleurs et je veux dire que nous les femmes on est très content d'avoir des hommes pomponnés qui sentent bon qui font attention à leur image il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas aussi fiers de nos hommes et on est très content d'avoir des hommes